Eu não entendo essas gírias de jovens, né? Bom, vamos lá, Iritelzinho, rapaziada. Comente aí no vídeo o que é gring, tá, rapaziada? Eu não sei o que é gring, cara. Talvez eu sou idoso. Gring, você é muito gring. Falaram que meu Iritel é gring, cara. Aí eu fiquei meio perturbado com isso. Não sei se é uma ofensa, não sei se é um elogio. Mas só pelo gring eu acho que deve ser coisa ruim, né? Mas beleza. Vamos nessa, vamos nessa. Pegar aqui um Popoi Cup, hein? Perigoso, Popoi Cup. Vixe Maria. Popoi Cup é perigoso, hein, rapaziada? Aí ele vai invocar de novo o cachorro dele. Perdeu o farm, não. Não queria que ele perdesse, mas tá bom. O pessoal tá aqui já. Ok. Olha, ele roubou o red? Olha, roubou o red dos caras. Aí sai, só recua. Paquito bom, hein? Já deu pra ver que o Paquito desenrola, hein, rapaziada. Já deu pra ver que o Paquito é diferente dos caras. Boxeia com as duas mãos. Boxeia? É isso? É assim que fala? Roda do meu time aí. Ô, louco, vai amar do seu Roda não, Vini. Que isso? Você tá louco? Seu Roda carregou, filho. Tá, questão do farm, eu tô ok, né? Mesmo ele colocando pressão, eu tenho mais farm, porque eu tô dando um last hit. Ó, pra você ver. O cara tá colocando pressão na lane, né? Mesmo assim, eu tenho mais farm que ele por causa do last hit no Minion de ouro. Preciso do Vice-Vento, né? Pra quem quiser saber, as músicas estão no topo da tela, tá? Já tô ficando aí. Só que quem assiste pelo YouTube são outras músicas, tá? No YouTube da Streck. Pô, eu vou pra sumir o rapaz, sabe? O cara desapareceu. Achamos o perdido. A gente mata, não? A gente mata, não? Acho que mata, hein? Pô, dano da Eritel, dá dois hits de 76, 77. Aí joga skill, 300 de dano. Sai, 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 sai daí, sai daí. Sai, sai, sai daí, você ganha que aí não foi bom não. Vai embora, isso, nice, nice. Pelo menos ela não rouba a farm. Ali tem a antiga, bate a 3k. Essa aqui bate, pô. Fazer pro ataque, acho que ela bate. Tá, vou pôr o equipa agora passou na farm, né? Pô, morri... Morri não, morri uma só, né? Mas pra que ele veio duas vezes aqui já. Quando o século desveio deu ruim. Tá, mas o daninho já aumentou bastante já. Fazer fúria? Cadê o... Cara, eu posso dar a torre pra ele. Não sei se vai valer a pena. Tá, ele tá aqui também. Pra compensar, vai ficar no top, né? Ah, faltou um hit! Oh my god, mano! Emocionou, emocionei nada. Ia valer muito a pena. Sai louca, ia pegar logo 4k, quase. 3kzinha, ia vim pro bolso. Tá, o paquete foi de berço. Tá, o paquete foi de berço. Nossa, eu perdi o top, hein? Será que eu levo o mid? Acho que eu levo, hein? Tá, vamos levar o mid. Perdi o bot mesmo? Vamos embora. Lá que eu, hein? Cara, esse Baxer tá causando muito dano, velho. Que isso? Tá maluco? Com o cara forte? Mas chega ali de quem? GG. Ah, não vai fazer imune? Na verdade, eu vou fazer imune. Fazer gás, acho que não vai dar bom, não. Acho que eu não vou clicar. Será que ele quer um negócio? Nossa. Ah, ele ia deixar, né? É um vídeo. Ah, não sei. Ele ia deixar, né? É um vídeo. Eu não vou trocar não, Paquito, que é o top farm dos caras, tá aqui no bot. A gente ganha TF lá em cima. Confio. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Deu ruim, deu ruim. O Baxer vai chegar já, já. Tá, beleza. Tá um pouco forte, né? Tem que atacar o Lorde. Bora atacar o Lorde, cara. Tanque do céu. Cadê meu tanque, velho? Vai, tanque. Meu Deus, cara. Nossa, se o tanque fosse ali, era duas kills pra gente, mano. Ih, roubava o Lorde ainda. Seu tanque foi bater na torre, cara. Triste. Vou gastar meu inspirar ainda. Não ia morrer. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer o Lorde dos caras rapidão. Solver o Lorde. Tentar limpar só. Boa, a gente dá uma briga boa excelente aqui. A gente tem que segurar a bote. Ok, ok. Tenho zero assistência, mas eu tenho quase o mesmo farm que o Paquito, tá bom. Vi que a gente recuperou, né? Paquito pegou muito aqui no Lorde. Tá, o Saigon já tá forte, eu acho, hein? Tá, cadê o... Cadê o C dos caras? O C dos caras tá na outra rota, olha lá. T2, 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 eu queria. T2. Ah, beleza. Beleza. Vou jogar sem penetração, hein? Se eu não conseguir matar, eu coloco penetração. Vai fazer um teste. Ah, ficou bugado por causa da mira, velho. Eu ia ter matado o Cecil com um tapa. Eu ia ter matado o Cecil com um tapa. Alguém vai ter que voltar, né? Se não, eu levo a turno. Tá, dá pra segurar ainda. Tá, tá bom, tá bom. Tá, tá bom. Não posso perder, não. Vamos ganhar, então. Vou colocar a pressão ainda lá na outra rota, lá. Ah, esse deve estar a 2. Aí ele falou, se eu perder, eu não jogo mais com você não, tá ligado? Vai, eu não gosto. Vai, eu não gosto. Sai que você bateu cá, sabe? GG Uhul, sobrou quem? O tanque, GG WP, WP A famosa briga perfeita Explodiu toda a manda, rapaz Tá bom, o Cecílio que a gente tinha que matar Pra ganhar a partida, deu bom Morreu o Cecílio Winner Mais um Mistrela Humilde Tá bom, tá bom Mítico 4 não, não é que ia, você tá longe do Mítico 4 Lendinha me aguarde, hein Lendinha 4, hein, me aguarde GG, time bom, time bom Na verdade essa partida não foi tão fácil Né O número de dano de turra é 16 mil Top dano do time, GG I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes Oh, well I love you guys Life can go Of course I love you guys And if you Tchau.